Música Estamos na luta, foram várias e várias semanas de luta com o projeto para que as mulheres possam ser protegidas nos estabelecimentos, nos restaurantes, nas casas noturnas. Então, mulherada, venham participar dessa luta, não se calem. Sobre abuso sexual, nós temos assistente social, nós damos apoio a vocês que estão precisando, a trabalhadora da categoria. Então, eu queria agradecer a todas, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Música